O ministro Funaro aliaca, se as montadoras estiverem fazendo toque, não haverá aumento nos automóveis. Os governadores do sul querem por cálcula seca o mesmo tratamento dado ao nordeste. No Rio Grande do Sul, a pouca água que resta está ficando imprópria para beber. A pior no céu. O Big Challenger explode em poucos segundos. E até a próxima no ocidente. O céu consegue ver o que o mundo está tendendo. Nós voltamos no Minuto. O que o mundo está tendendo.